Música Hoje é um dia especial para o nosso papo ético. Quando o Dess e eu imaginamos essa brincadeira, a brincadeira era para ser papo, não monólogo. Eu tenho falado sozinho porque a nossa produção não consegue trazer os poetas até aqui. Mas hoje a gente vai estrear, assim, de gala, com um coletivo de poesia maloqueirista, Birimba de Jesus, Giovanni Bafô e Caco Ponte. Senta aí, gente, senta aí que eu vou deixar com vocês. Uma rapaziada que, como eu, procura ir aonde o povo está, que é o lugar do artista, e percorre a rua e os bares, levando poesia, levando alegria, e levando principalmente aquela coisa maravilhosa que é o tombo mental. Tombo mental. Não é? Porque poesia é um tombo mental, né? Mais do que uma boa piada. Gente, mostra aí aqui que vocês vieram. Está com vocês. Lá eu a perguntar sempre, vocês gostam de poesia? E nem mesmo ninguém diz mal de um bom ritmo de versos. Ponto. Ponte. A outra margem da poesia. Diversos poetas não lidos. Poetas diversos não lidos. Nada é lido. E o mínimo é mínimo e de menos e não consola. Esse é um poema do Sérgio Luiz Dias, poeta paulistano, da geração 70. Esse texto está no livro estranho dele, que a gente conseguiu resgatar de alguma dessas peripécias da rua aí. Esse livro aqui, uma edição rara. E o Sérgio foi uma figura que sempre nos inspirou muito, né? Gosto muito desse cara, admiro muito a poesia dele e... Como bom poeta, está no anonimato, está na marginalidade, as traças e vamos de poesia então aí. Poesia? Pô, legal. Tragédia paulistana. Jabaquora conheceu Conceição, que foi apresentada por São Judas, o qual falam que é santo. Os dois com saúde trabalharam na Praça da Árvore e na Santa Cruz casaram e foram morar na Vila Mariana. Conceição pariu Ana Rosa e tudo foi um paraíso. Só que Conceição conheceu Vergueiro, que foi apresentada por São Joaquim, o qual também falam que é santo. E ela, excitada, traiu Jabaquora na liberdade e na cara larga. Para se vingar, Jabaquora foi um puteiro e conheceu a Sé, que foi apresentada por São Bento, o qual também falam que é santo. E a Sé deu à luz, a Tiradentes e a Armênia. Jabaquora discutiu com Conceição pelas bandas do Tietê e, injuriado, matou Conceição afogada e foi parar no Carandiru. E Santana, irmão de Jabaquora, ficou com a Sé, assumindo Ana Rosa, Tiradentes e a Armênia. E foram todos morar no Jardim São Paulo. Mas no belo passeio de domingo, pela Parada Inglesa, todos morreram atropelados pela linha 1 azul do metrô e foram enterrados como digentes no Tucuruvi. Tragédia pode ser, né? Faltou um fósforo, meu compadre. Faltou um fósforo, né? Porra, esse samba ficou fuleiro, rapaz. Vou fazer, então, Hollywood com R. Hollywood. Humoristas, geralmente, são mal-humorados. Para ser um bom ator de cinema, basta fazer cara de Colin Farrell no Miami Vice. E há quem diga que o seu cachê já está milionário. Melhor do que se tornar apresentador de TV estigmatizado. A legitimidade se deve ao ato, para o alto e avante. Parei na contramão, como Roberto Carlos. Mas não sou rei, apenas dom e, ultimamente, tento um aumento de salário. Bom, rapaz, vou falar meu poema mais ilustre. Eu esqueço os poemas, na hora que eu sei de cor, assim. Falar, então, curtir para não esquecer. Em casa, de menino de rua, o último a dormir, apaga a lua. O poema mais ilustre. Somos o coletivo Polícia Maluqueirista. Somos alguns dos integrantes. O coletivo surgiu nas ruas dessa nossa pequena cidade, nesse pequeno caos que é São Paulo, né? Do encontro de poetas que estavam ali veiculando seus livretos, xerocados e distribuídos de mão em mão. E, a partir desse encontro, a gente resolveu se organizar um pouco melhor para, com essas publicações, atingir um pouco mais de público, fazer umas intervenções na rua. E, putz, há quase 10 anos, desde 2002, a gente está nessa labuta diária, que é trabalhar na rua, né? E, dentre essas figuras, tipo, putz, teve o Renato Limão logo no começo, está morando no Paraná agora, que gosto muito dessa figura. Teve Pedro Tostes, Aline Reis. Paulo Maclis. Paulo Maclis, Aline Bins. Uma galera muito boa que passa e que está trafegando entre nós. E o Léo morreu? O Léo de Abreu? Não, não morreu não. O Léo está no Ceará. E a proposta do trabalho é transformar a poesia em, enfim, pegar a linguagem e experimentar nas mais variadas possibilidades, visualmente, musicalmente, enfim, na intervenção urbana. E aí a gente vai destrinchando, desconstruindo, para ver onde a gente pode chegar ou não pode chegar, mas, enfim, a gente vai tentando, né? E aí tem as rapidinhas, né? Que são as que cativam, tipo, assim, numa boa, o tempo passa, o tempo voa, e nunca mais eu ouvi falar do Bamerindus. Tem uma rapidinha também, amor só com fusão. Uma do Renato Limão rapidinha. Primeiro encontro, a gente beijou e fudeu. Filosofia de botequim não é glamour. Se para eles nada diz, para todas as outras existe Mastercard. Oriente-se, usar burca é cultura ou hábito. Outra do Renato Limão. O dedo, para o sexo, é mais fundamental do que qualquer literatura. Agora, uma que saiu na Não Funciona, uma revista que a gente publicou durante cinco anos, aqui na Contra Capa, no nosso jornalzinho sensacionalíssimo. As coisas não são o que vemos, as coisas nem são o que são. Toda certeza que temos é vaidade, qualidade do que é vão. Do Eduardo Tornagui, um grande poeta. Reputismos à parte, mas foi coincidência. Está aqui para não me deixar mentir. A revista não funciona. Assim como o Sérgio Luiz Dias, são figuras que estão ali como referências também. A gente respeita muito. Poesia maloqueirista, legítimos representantes da inteligência popular brasileira. E da próxima vez que vocês ouvirem falar que o nosso povo é muito ignorante, pode mandar que você sabe que não é não. Ignorante é Bolsonaro, né? Nossa. O Bolsonaro é ignorante. É ignorante. Vocês podem acompanhar a gente no Twitter, embora a gente não tenha. E o nosso blog está aparecendo aqui, na telinha aqui embaixo. E como eu digo... Vou dar um beijo para minha mãe, para meu pai e outro para você. Um povo ignorante. Não ia gerar Cartola, não ia gerar Donirã, não ia gerar Coralina, muito menos Giovanni Baffa, não é? E Caco e Berimba. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. E aí, de novo? Você acha que ficou bem legal. Foi.